É isso aí galera, mais um vídeo na área pra vocês, né? Hoje a gente vai mostrar aqui na prática os cuidados de um filhote de 12 meses, né? Então, segue o vídeo aí pra vocês. Então galera, vou mostrar pra vocês aqui a alimentação do filhote, né? Do Muldrax, que é filho do Muldrax e da Atena. Dois meses, tá? Os cuidados deles aí. A gente já colocou aqui a ração, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é a Timbrinde, tá? Tem o Organil aqui também. Que foi colocado. O Organil aqui galera, foi uma tampinha dessa aqui, tá? Uma tampa dessa. Foi jogada aqui em cima, que eu já coloquei aqui pra vocês verem, tá? É uma de manhã e outra tarde, tá? Que é duas vezes a alimentação dele. Isso pra filhote. A ração são 500 gramas, tá? Tem aqui, 500 gramas. Tá aqui o frasco já, tá? É, agora a gente vai pegar o filhote pra vocês aí. Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o VetMax. Que foi dado com ele com 15, 30, 45 e 60 dias, certo? É o que nós utilizamos aqui. O que é o VetMax? VetMax é um remédio de verme, tá galera? Que a gente faz a adição do dog com 15, 30, 45 e 60 dias com VetMax, tá? E também utilizamos agora o Glicopan Gold, tá? O Glicopan Gold, ele é muito top. A gente tá usando eles aí a partir de 30 dias. A gente já tá utilizando ele. É excepcional aí. Então, a gente vai mostrar pra vocês também como que a gente vai dar pra ele agora. E o que que é o Glicopan? Pra que que serve? O Glicopan, ele é uma vitamina, né? Que quando a gente faz a desverminação, o animal baixa um pouco a imunidade dele. E a gente vai e entra com a regulagem do intestino dele. Entra com o Glicopan, no caso. Depois do VetMax? Não, primeiro o VetMax, que é o remédio de verme. Desverminou o animal, a gente entra com o Glicopan. Pra quê? Pra fortalecer mais o animal, deixar ele mais com apetite melhor. E ajuda muito na energia dele. Então, ele aumenta a imunidade do filhote, né? Então, a gente usa esse Glicopan Gold aí, pra vocês. E o organil? O organil, ele é um probiótico. Ele vai ajudar o animal a regular o intestino dele. Porque ele tá saindo do leite pra ração. Na verdade, ele não tá saindo do leite pra ração. Ele vai sair do leite pro desmame. Que é esse produto que a gente usa aqui, ó. O produto aqui é muito top, tá? Recomendo pra quem quiser ter filhote usar. Esse aqui é excepcional. Ele é utilizado a partir dos 20 dias. Ah, bom. Aqui no meu caninho eu uso a partir dos 20 dias. Pra quê que ele serve? Pra sair do desmame. Ou a cadela tá com 20 dias. Já tá pouco cansado. Tem muito filhote. O leite da cadela começa a diminuir um pouco. Né? Até porque os dentes do desmame começam a crescer. E aí a gente entra com o desmame. Que é pra... Sai do leite. Vai pro desmame. E o desmame vai preparar o filhote pra ração. Aí sim ele vai pra ração. Vai pra ração já purazinha, ó. Né? Isso aqui é uma papinha, tá? Uma papinha. Lembrando que o nosso canal, nem o nosso caninho, tá trabalhando com nenhum patrocínio dessas marcas. Só que a gente tá aqui ensinando, né? É, isso, isso. Nenhum patrocínio não, tá galera? Então, desmame. Sai do leite. Vai pro desmame. Faz o preparamento pra ração. Né? Filhote com 30 dias. Eu com certeza já tá comendo uma ração suficiente. E aí, entra com a ração. E aí, sempre eu tô utilizando o glicopan. Continuo usando. E o organil também, que é um probiótico. Então, já mostrar pra vocês agora na prática aí ele... A alimentação dele aí. A gente vai pegar o filhote. A gente vai dar agora pra ele o glicopan gold, tá? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Muito top. Dá uma balançada nele, que ele é um pouco... Meio grosso. Se não, fica do fundo, tá? Bom, pra esse filhote, ele tem o que? Conforme o peso dele. A última pesada dele deu 8,3 mil. Mas eu creio que ele tá entre 10 a 11 quilos agora. Com certeza. Então, a gente vai dar aí 2 ml, tá? 3 ml a gente vai dar pra ele. Uma de manhã e outra parte. Colocou aqui, ó. 3 ml. Glicopan gold, tá? Lembrando. Aí, ó. Vou pegar o animal mesmo normal aqui, ó. Abre a boca dele. Normal aí, ó. Então, galera. Isso aí foi um pouco da parte aí, né? Do glicopan gold que a gente utiliza. De manhã e à noite, que é a alimentação dele. Come duas vezes ao dia. Então, esse filhote tá comendo 1 quilo por dia, tá? Então, galera. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais aí sobre os outros filhotes. Sobre os outros cães, né? Que a gente vai mostrar também a alimentação deles. Então, continua o vídeo aí. Aí, galera. Acabou de comer todinho já, tá? Então. Tá acabando aí, ó. Tá quase finalizando já, galera. Na verdade, já finalizou. Tá vendo aí, ó? Então, é isso aí, galera. Obrigado a todos aí, né? Por estar assistindo esse vídeo. Não esqueça de se inscrever. Deixar seu like aí. E é isso aí, ó. 500 gramas já foi. Aqui, filhote não brinca não. Ele come mesmo. Já tá comendo até o resto aí que tá na panela aí, ó. Agora a gente vai mostrar na prática a alimentação do Mufasa, do Theodoro e da Akira. Então, a gente vai mostrar aqui a suplementação deles também, né? Que nós estamos aqui com o Glicopan Energy. Muito top aí, de um litro. Faz sempre a utilização deles. Todo dia, né? De manhã e à noite, na alimentação. E continua o organil. A gente tá usando só o frasco aqui do Muscle Dog. Mas aí, o organil a gente vai estar usando aqui dentro. 500 gramas. No caso, a gente vai usar 550 gramas. 550 gramas aí, ó. Essa aqui é a Golden Power, tá? Colocou. Tá com o Theodoro com o Mufasa. Deixa eu utilizar aqui também. O organil, tá? Só botou em cima da ração. Uma pra cá também. Certo? Agora a gente vai pegar os cães aí pra vocês verem. Vem, vem aqui. Aqui, aqui. Cadê o Mufasa? Cadê o Mufasa? Não, tá lá. Não, tá lá. Tá lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai daí. Mufasa. Não. Para mexer na... Mufasa. Sai daí. Pode sair daí. Sai do seu dólar, rapaz. Então, galera, tem que ensinar a ele não mexer na comida do outro. Ele já tem seis meses agora, então ele ainda está aprendendo ainda, tá? Então você tem que estar ensinando ele. Sai daí, Mufasa. Não é para mexer. Pode sair daí. Você tem que ensinar o filhote a te obedecer. Senão daqui a pouco ele está lá comendo a comida do um e do outro e não para, tá? Mufasa. Galera, para quem não conhece aí o Mufasa, está de seis meses agora, né? Produção do Alemão. Mufasa! Sai daí! Então, isso aí é a produção do Alemão, né? E Tiago, né? Diamante Cânion. Regresso e Puma Pet Forte. Então, só uma produção muito topa aí. Ele só fez seis meses agora. Cachorro muito alto. Muito promissor aí, ó. Seis meses, tá? É um cachorro muito, muito bom. Esse aqui é o Teodoro, né? O Teodoro tem um ano e cinco meses agora. Mufasa, sai daí! Não, tem que obedecer. Tá isso aí, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar a Kira também. Vai já, já... Merendar aí também, beleza? Então, segue o vídeo aí. Vai daí, Kira. Ainda não. Colocar aqui o organil, tá? Pra ela. Colocar aqui pra vocês verem. Coloquei, né? Finalizei. Fechou. Vai, Kira. Pode comer. Então, galera. Isso aí é a Kira, tá? Pra quem não conhece. É a mãe do Teodoro. Então, é isso aí, ó. Organilzão pronto. É a Golde Pau, aí. Muito top. É isso aí, galera. Lembrando que a Kira tá... Tá de regime, tá, galera? Tá de regime aí, mas... Graças a Deus, ela tá 100% aí. Uma cadela ativa, tá? Pra uma Pit Monster, é uma cadela ativa. É isso aí, galera. Tá finalizando aqui agora. O organil fica sempre no fundo aí, mas ela vai dar aquele grau profissional que ela sabe aí, ó. Tá dando aquela limpeza lá, ó. Tá vendo? Não é uma bicha, é profissional. Isso aí, ó. 500 gramas aí, com meio rápido, prático, né? Tá dando aquela limpeza top aí, ó. Pra não estragar o produto. Olha aí, galera. Esse foi o vídeo aí pra vocês sobre a alimentação do Mudrax, né? Que é filho do Draco, a Atena, né? Mostra também a alimentação da Kira, do Mufasa e do Teodoro, né? O Mufasa tem seis meses agora, fez dia 25. Produção do Alemão com o Tiago, né? Do Canil Diamantes Keny e do Lius Pitch Keny, que é do Alemão. Então, galera, obrigado a todos aí. Logo, logo a gente tá colocando mais coisa aqui pra vocês sobre alimentação, sobre remédio de verme, como desverminar. Então, esse foi o vídeo de hoje pra vocês. Obrigado a todos e é nóis, tamo junto.